Muitas mudanças aconteceram nesses últimos meses. Fronteiras que estavam fechadas para turismo há dois anos finalmente se abriram. Eu trago todas essas informações diariamente aqui no canal, mas vamos fazer um resumão de alguns países? Quais os documentos relacionados à covid para a entrada e o que precisa para circular dentro deles? Oi, eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Por aqui você fica por dentro das principais informações sobre viagens e sobre morar no exterior. Se vai viajar por agora, dá uma olhada aqui nos links que eu deixei na descrição do vídeo e descontos que está tudo lá para você. Vamos para a notícia. Olha, eu já começo com uma boa notícia. A Suécia eliminou agora em abril todos os protocolos e restrições de viagem. Com isso, as medidas que impediam a entrada de viajantes de países de fora da União Europeia foram extintas. Não há mais necessidade de testes de covid e de comprovantes de vacinação nem na chegada nem na circulação no país. Até o dia 31 de março, turistas brasileiros não podiam entrar na Suécia, mas agora já é possível retomar não só as viagens para o país, mas no ritmo anterior à pandemia. Já que a Suécia eliminou todas as restrições devido à covid-19 como o uso de máscaras e a capacidade máxima nos estabelecimentos. Bom, já para a Espanha, continua tudo igual desde o ano passado, quando ela reabriu as fronteiras para os turistas que saem do Brasil. Só entra no país ou faz conexão por lá aos turistas vacinados. Serve qualquer vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e, portanto, vale aí a Coronavac. A partir de nove meses da última dose, é necessária a dose de reforço. Isso serve para todos acima de 18 anos que pisarem na Espanha. De 12 a 17 anos, acompanhados dos pais vacinados, caso não tenha um certificado de vacinação, o jovem pode entrar mostrando o teste antígeno ou PCR. Os de 11 anos ou menos não precisam de comprovante relacionado à covid, mas todos, independentemente da idade, precisam preencher o formulário SPTH, que eu explico nesse vídeo aqui como fazer. Bom, para circular no país não é necessário apresentar nem teste, nem certificado de vacinação para a entrada nos estabelecimentos. A França passou a aceitar recentemente os turistas não vacinados que saem do Brasil. Nesse caso, eles devem apresentar um teste PCR negativo, realizado menos de 72 horas antes do embarque, ou um teste de antígeno negativo, realizado com menos de 48 horas de antecedência. Para os vacinados, segue aí precisando apenas apresentar o certificado de vacinação em inglês. Isso serve, inclusive, para qualquer país que o idioma não seja português, ok? Dá uma olhada aqui no vídeo que eu te ensino a tirar o certificado de vacinação em inglês do ConnectSUS. Ele será muito útil para você e ele é válido para essas viagens internacionais. E se você tiver problemas com o seu cadastro pelo ConnectSUS, dá uma olhada se o seu estado possui um site específico onde mostre aí a sua vacinação e que também seja possível retirar o certificado em inglês. Muitos estados brasileiros possuem esse site e diversos viajantes embarcam com eles. Até hoje, nenhum viajante que acompanhamos teve qualquer problema por tirar numa plataforma estadual. Bom, então, indo para a França vacinado, segue a mesma regra que na Espanha. Após nove meses de ter recebido ou a dose única da Janssen ou das duas doses de qualquer vacina aplicada no Brasil, é necessário ter a dose de reforço, mas aqui um cuidado. É preciso que o reforço seja de uma vacina de RNA mensageiro. E no Brasil, apenas a Pfizer possui essa característica. Então, ficou claro? A partir de nove meses, desde a sua última dose, você precisa ter a dose de reforço da Pfizer se você sai do Brasil, foi vacinado no Brasil e está indo para a França, tá bom? O imunizante moderna também é válido como reforço para países que exigem o RNA mensageiro, ok? Bom, se você foi vacinado com três doses da Coronavac, por exemplo, uma sugestão é entrar pela Espanha, que permite essa entrada ou então, se você for pela França, realizar um teste antes do embarque. Quem tem 12 anos ou mais, é preciso apresentar o teste ou o certificado de vacinação. Menores de 12 anos não precisam apresentar esses comprovantes. E dentro do país, já não há mais a obrigação de mostrar os certificados nos estabelecimentos. Mas a França continua, sim, realizando aquela conversão do certificado brasileiro pelo certificado da União Europeia. Então, caso você vá depois para algum país que ainda exija o certificado Covid da União Europeia ou que peça o teste para quem não o possui, vale a pena fazer a conversão por lá, pagando os 36 euros em qualquer farmácia credenciada. Tem vídeo aqui no canal também contando como fazer essa conversão na França, ok? Bom, a Alemanha continua permitindo a entrada apenas de turistas brasileiros vacinados e para quem não possui o certificado de vacinação ou ainda quem tomou as doses da Coronavac, mesmo que já tenha a dose de reforço da Pfizer, por exemplo, ainda não consegue entrar direto na Alemanha a turismo. Nesses casos, apenas quem possui um motivo essencial continua tendo a entrada liberada apenas com teste. Mas se você está indo turistar e quer incluir a Alemanha na sua lista, precisa ter a dose completa de um imunizante autorizado pela Comissão Europeia, que são a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen e Novavax. Ou então entrar por outro país do espaço Schengen e seguir aí para lá com um teste negativo. Agora me diz uma coisa, você sabe o que é espaço Schengen? Quer que eu traga um vídeo aqui explicando sobre isso? Deixa para mim aqui nos comentários que eu faço tudo bem explicadinho para você. Eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto. Bom, o processo de aprovação da Coronavac pela Comissão Europeia foi iniciado em maio de 2021, mas até hoje não há uma aprovação final. Muitos países europeus resolveram aprovar a entrada de turistas com a Coronavac, seguindo aí a recomendação da OMS. Mas infelizmente ainda não é o caso da Alemanha. E por lá, todos, a partir de seis anos de idade, já precisam apresentar o comprovante. Bom, a maioria das regras relacionadas ao Covid foram retiradas em grande parte agora nesse início de abril. Segue apenas a obrigação de uso de máscara nos transportes públicos locais e trens de longa distância. Cada região aí na Alemanha pode incluir novas regras de acordo com a taxa de transmissão, então fique bem atento a isso. Bom, já para a Itália, que abriu as fronteiras para todos os turistas bem recentemente, eu trouxe aqui no canal um vídeo detalhando as novas regras para os estabelecimentos. Se você vai viajar para a Itália, depois confere por aqui. Mas hoje, então, é permitida a entrada de turistas vacinados ou não vacinados no país. Quem recebeu as duas doses da Coronavac precisa ter o reforço da Pfizer para entrar direto no país. Agora, se esse não é o seu caso, você pode fazer um teste e dar a entrada com esse tipo de comprovante. Bom, para as demais vacinas aplicadas no Brasil, serve a vacinação completa e também se realizou as primeiras doses há mais de nove meses, precisa da dose de reforço. Se você não está vacinado, então leve o teste negativo, que pode ser do antígeno ou PCR. E todos precisam preencher o formulário para a entrada na Itália. Eu trouxe esse vídeo aqui no canal com o passo a passo dele. A partir de abril, muitas atividades na Itália já não exigem mais os certificados e depois de maio retirarão a obrigatoriedade de apresentar o passe sanitário em mais estabelecimentos. Eu detalho tudo no vídeo com as novas regras, depois dá uma olhadinha por lá. Bom, e finalizando, Portugal ainda não atualizou a entrada de brasileiros sem a necessidade do teste. Eu venho conversando bastante sobre esse assunto por aqui e na prática nós já vemos que os turistas que saem do Brasil vacinados e com qualquer vacina já têm conseguido entrar em Portugal apresentando apenas o certificado de vacinação. Bom, são dezenas de pessoas que já falaram comigo e comentaram aqui também no canal que não precisaram apresentar o teste nem na hora do embarque, nem na hora da imigração. Bom, também tem vídeo recente por aqui onde eu mostro que no site da TAP já consta mudança aceitando apenas o comprovativo de vacinação do Brasil. Porém, no site oficial do governo de Portugal ainda não foi alterada essa regra. A última atualização foi no dia 30 de março, sem contar o Brasil na lista de países em que Portugal aceita o comprovante de vacinação e, portanto, exige o teste negativo. Eu sigo aqui muito atenta para contar para você quando for alterada oficialmente essa regra. Nesse momento, então, vale olhar o que a sua companhia aérea exige de documentação para Portugal. Eu, Ana Carolina, eu sempre gosto ali de jogar pelo seguro. Então, se você me perguntar se eu levaria o teste mesmo estando vacinada, eu te falo que, por enquanto, enquanto não aparecer no site oficial a liberação, eu seguiria fazendo o teste sim. Pode ser o feito na farmácia que tem aí o laudo assinado pelo laboratório. Esse teste é mais barato e é aceito em Portugal. Então, eu, particularmente, não arriscaria gastar tanto dinheiro numa viagem para correr o risco de não embarcar ou, então, de não ser aceita no país por não ter o documento exigido por decreto daquele lugar. Bom, a gente já vê tanta situação aí em que os viajantes passam na imigração, né? Então, eu sou sempre a favor de ter todos os documentos obrigatórios que estão lá escritos no decreto, no site oficial, no site da embaixada. Então, eu sempre vou pelo mais seguro e levo tudo que é obrigatório e mais um pouco. Agora, sabe qual outro documento é obrigatório para viajar a qualquer um desses países que eu falei? O seguro viagem. É por isso que eu estou deixando um desconto para você nesse link aqui embaixo. Basta acessar o link e pegar o cupom na primeira página que você já terá 15% de desconto. Se você pagar no boleto ou no Pix ainda, tem mais 5% de desconto. Então, já sabe a data da sua viagem? Clica ali e garanta essa promoção. Outro desconto que eu consegui especialmente para os nossos seguidores é um cupom, o seu chip internacional, tá? Aqui embaixo também, com ele, você tem 10% de desconto. Se acessar o nosso link e digitar, posso te mostrar com P maiúsculo, ok? Bom, aqui embaixo tem uma série de links que facilitam ir muito a sua viagem. São empresas que eu uso para hospedagem, passeios. Bom, vale muito a pena e eu espero também que você goste. Se você ainda precisa da sua passagem aérea e quer ter o suporte de uma agência de viagens experiente com mais de 20 anos no mercado e com loja física no Brasil, a minha indicação é procurar a Starlight nesse WhatsApp que eu estou deixando aqui para você. 1199-225-6949. A Ana Lopes e a sua equipe estão prontos para te atender. Nós temos muitos viajantes que embarcaram com todo o apoio por lá e 100% das pessoas chegaram ao seu destino com segurança. Bom, fica de olho por aqui, tem informação nova todos os dias. Eu sou a Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!